Oi turma, isso daqui é a Interestadual 35 Eu descarreguei, vocês estão pensando, pô aí, descarregou sábado à noite? Vai ter carga? Não, não vai Já sabia, já estava tudo planejado Vou fazer minhas 34 horas, que é o descanso semanal obrigatório E a companhia me mandou para esse hotel Passar duas noites nesse hotel e esperar segunda-feira o telefonema Está aí, estacionei o bichão aí no hotel Me mandaram para o hotel por quê? Porque eu não tenho aquele negócio da Thermoking A maioria dos caminhões tem, mas o meu caminhão é o mais antigo da companhia Eu sou novato, o don da companhia prefere me mandar para o hotel Do que deixar eu com o caminhão ligado Ficar aí um dia e pouco, porque está 40 graus aqui no Texas Estou suando, o negócio está forte O hotel tem internet e um cafezinho da manhã de graça Está bom aí, estacionei aí, fiz essa curvinha aqui Segunda-feira tem que sair aqui nesse espaço pequeno aí Mas está muito bom Quem tem uma ideia, o hotel por duas noites vai dar 103 dólares 50 e poucos dólares Cuida a internet e um café da manhã safadinho ali Mas está valendo Mas está valendo